Depois, depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo, depois eu passeio, depois eu viajo, deixando tudo para depois, como se o depois fosse o melhor. O que não entendemos é que, depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois enquanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a saudade passa, depois tanta coisa muda, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, depois o dia anoitece, depois a vida acaba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho